O trunfo final de Naruto, o modo Barion é ativado em Boruto, é isso mesmo. Galera, no vídeo de hoje eu falarei aí do episódio 216 e também uma prévia do episódio 217 do anime Boruto. É isso mesmo, porque a luta contra Ishiki aí está prestes a começar no episódio 16. Como vimos no episódio 215, Boruto levou para outra dimensão Ishiki e depois sendo acompanhado pelo seu pai Naruto e seu mestre Sasuke. Beleza? Eu vou estar falando sobre isso e para vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo. Deixa aí galera seu likezão, sua inscrição e também galera ativa o sininho. É isso mesmo, ativa o sininho para não estar perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal e nenhuma novidade sobre Boruto e o mundo dos animes. Beleza? Na descrição galera eu vou deixar aí meu Instagram, arroba canal do Bucky, para vocês não perderem nenhum vídeo. Eu vou deixar todos os meus vídeos lá, logo após o link do grupo do Discord e depois o link do grupo do WhatsApp. É isso mesmo, são três grupos do WhatsApp, lá você pode entrar, fazer amizade, compartilhar seu vídeo aqui do YouTube e muito mais. E principalmente aí fazer amigos otakus e divulgar aí seus animes preferidos, falar de algum anime, uma indicação. Enfim, é um grupo bem legal e um grupo muito atrativo. E lembrando a todos, quando eu bater 20 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa a todas as pessoas que estão inscritas aqui no meu canal. Beleza? Então galera, falaram todas essas informações, bora começar. Galera, o episódio 216 de Boruto, ele se chama Sacrifício, intitulado Sacrifício com transmissão em 19 do 9. Já o episódio 217 de Boruto, ele está intitulado Decisão, que a transmissão dele é dia 26 do 9. Eu já tinha falado aí anteriormente da sinopse, mas eu vou dar uma resumida nesse vídeo agora. O que acontece? Para sua batalha decisiva, Boruto arrasta Ishiki para outra dimensão. Mais tarde, Naruto e Sasuke também entram na dimensão. Os três foram encarregados de lutar para proteger a vila e Kawaki. Apesar dos poderes de Ishiki estarem em um nível totalmente diferente, aqueles que ficaram para trás na aldeia da folha só podem esperar por sua repatriação. Enquanto isso, Amado, um dos chefões da cara, menciona algo na frente de Shikamaru Nara, Kawaki e outros que mais permaneceram na vila oculta da folha. Abre aspas dizendo, Boruto definitivamente é a chave para esta batalha. Fecha aspas. Mas qual o significado aí dessas palavras? Essas são as sinopse aí do episódio 216. Aí começando a luta entre Boruto, Naruto, Sasuke vs Ishiki. Mas pelo que vimos na sinopse, vai ser uma luta bem superficial. Vai ser algo mais, digamos, entre aspas, conversa. Onde vai ser o ponto decisivo? Onde aí vai ser o melhor episódio? Um dos melhores episódios de Boruto será aí no episódio 217. Que a sinopse dela fala assim, Naruto e Sasuke têm lutado ferozmente em vão. Eles foram encurralados por Ishiki para quebrar um impasse. Em sua situação, Boruto ainda tenta barganhar com sua própria determinação e preparação para morrer. Mas no final, essa tática também não dá certo. Ele acha que eles não têm outros meios para se opor a Ishiki. Mas naquele momento, Naruto emite um chakra incrível e intenso enquanto se levanta. A besta de caudas, Kurama, o Kyuubi, afirma, abre aspas, esse é o último trunfo definitivo. Fecha aspas. Em troca de uma indenização massiva, Naruto ganhará um poder imenso. Então, Naruto começa sua contra-ofensiva contra Ishiki. Enquanto Naruto domina Ishiki completamente, ele é capaz de reservar dramaticamente sua situação difícil. Mas então, um ponto aí de interrogação. Então galera, é confirmado que veremos aí Boruto modo Umbario no episódio 217. Na verdade, a gente já vai ver aí no episódio 216. Bucky, como assim? Por causa da prévia que acontece no episódio 216, mostrando que vai acontecer algumas coisas que vão acontecer no episódio 217. Então, possivelmente, aí no final do episódio 216, veremos o modo Baryon de Naruto. Galera, vai ser um episódio incrível, incrível, incrível. Esse episódio 215 que teve no Twitter, ele bombou aí recentemente. Até muitas pessoas pediu aí comprar Boruto dublado urgentemente, porque tá muito bom, tá muito bom. Lembra muito Naruto e Naruto Shippuden na época que passava. É algo nostálgico, algo muito bom, muito bom mesmo. Mas assim galera, como vocês sabem, cheguei no final do vídeo e eu preciso do like de vocês, do compartilhamento, dos comentários. Por que? Pra eu sempre estar trazendo novidades sobre Naruto, Boruto, esse universo aí, digamos, do mundo ninja. Que é muito interessante, que eu gosto bastante. Como eu havia falado pra vocês, coisas que eu quero trazer para o canal é que Metsu no Yaiba, Naruto, Boruto e também Dragon Ball. É coisas que eu quero manter firme aqui no canal. Mas eu preciso da ajuda de vocês do like, para estar sempre mantendo esses animes em pé aqui no canal. Vou trazer outros animes? Vou trazer outros animes. Mas o foco aí, eu quero fazer esses três animes. Mas pra isso, eu conto com a ajuda de todos vocês. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.